Eu pareço um pão, mas não vou... Vai ter que usar, filha. A hora que colar, você tá com o super bom, né pra quê, Laura? Salve, salve! Família linda, bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. O vídeo de hoje, eu sei que vocês amam, vocês amam vídeos de transformação, gente. Antes da gente contar tudo pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Sim, esse vídeo é uma surpresa. Não sei se a Lara vai gostar do que a gente vai fazer com ela, mas eu e Isa vamos transformar o estilo da Lara totalmente. Gente, conhece o estilo da Lara, né? Lara tem um estilo bem mandracona mesmo e a gente vai deixar ela bem patroa. Tem vários looks. Deixa eu mostrar os looks pra vocês antes de mostrar pra Lara. Vamos lá. Dentro desses sacos aqui, gente, ó, da Shein, né, que são super lindos. Ó, tem até Shein Premium, tá? Então, aqui tem vários looks, tá? Com o Ju, cara, vocês não têm noção da transformação que a gente vai fazer nela. Se ela vai gostar? Aí, eu não sei se ela vai gostar. A gente escolheu os melhores looks bem patroa assim. Claro que tem dois looks aqui que são bem mandraca. Então, o que será que ela vai escolher, gente? O look mais mandraca ou o look mais patroa? Eu vou escolher dois looks. Isa vai escolher dois looks. Vocês vão escolher qual foi o look que venceu. Mas antes, vamos ver a reação dela. Ah, e pra quem ama comprar na Shein ou pra quem nunca comprou na Shein e quer comprar... Vou deixar até um cupom de desconto. Que como a gente compra muito na Shein, muito, 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 você sabe, né? Que a gente só usa a Shein. Inclusive, essa blusa aqui é da Shein. Então, eu vou deixar aqui na tela um cupomzinho de desconto pra vocês comprarem. Tá bom, gente? Agora, vamos ver o que essa família tá fazendo? Bora lá. Vou deixar os looks aqui porque eu vou chamar ela aqui no quarto pra ver a reação dela. Eu não sei. Claro, é uma pessoa bem difícil. Verdade, gente. Agora são três horas da tarde. Ui! Gente, vocês viram com o seu... Que bagulho doido é esse? Gente, o meu celular não fica piscando. E aí, quando eu boto na câmera, ele fica piscando. Vocês estão vendo isso? Mano, sinistro. Vamos ver quem tá na sala? Lara, já vou aí no quarto falar com você. Tô gravando, beleza? Gente, olha quem tá aqui assistindo os vídeos de infância. Cara, ela tá assistindo os vídeos de quando ela era pequenininha. Olha isso, ok? Já tá com saudade, Isa. Mano, acho que ela tinha seis anos. A cara da criatura, mas já era muito youtuber. Flávia tá aqui. Flávia, e aí? Meu Deus, sem camisa nesse frio. E aí, como que você tá? Com certeza. Flávia, hoje a gente vai surpreender a Lara mudando o estilo dela. De mandraka pra patroa. Você acha que ela vai gostar? Não, ela é mandraka. Ela tem estilo mandraka, não tem? O que que mandraka? Qual o estilo dela? Não, sei que tem que saber. E o estilo patroa, tu acha que ela vai gostar? O estilo patroa é o que eu gosto. O que eu acho que ele não entende é nada, nada, nada de estilo. Mas bora lá, Isa. Vem cá. Vou chamar a Isa pra gente combinar certinho. Pra arrastar a Lara lá no meu quarto. E mudar de vez esse estilo da garota. Bora lá. Laura, você acha que a sua irmã, de 1 a 10, vai gostar dos looks? Acho que de 8. 8, por quê? Porque ela não é patroa, ela é mandraka. É, e aqui são bem patroa. Mas tem look mandraka também. Então eu vou deixar, vou deixar você escolher... Olha o look da Isa. Eu vou deixar, Isa. Esse é o look de Isa. Que estilo é esse, Isa? Esse look que eu me dei. Ó, vou deixar você escolher aqui, então. Dois looks pra você. E aí, os que sobrar, eu dou pro pessoal escolher. Não, tá. Qual look vai ficar melhor? Nela. Então, nela. A Ema não pode mostrar antes, né? Tá. Alguns momentos depois... Já escolhi. E tem Shein Premium antes. Shein Premium, já falei. Tem Shein Premium, é uma qualidade melhor. Então aqui são os looks que a Isa Dora escolheu. Ali são os looks que eu escolhi. Lara, você pode vir aqui que a gente quer te mostrar uma coisa? Lembrando que a Lara acordou agora há pouco, tá, família? Então, do jeito que ela tá, ela vai vir. Então, é até bom pra gente se transformar. Que daí vocês veem que a transformação foi verídica mesmo. Ela tá de pijama ainda, né? Tá. Ela tá de pijama ainda, gente. Então, será que ela vai passar dos looks? Eu tô... Gente, eu quero que vocês comentem quem montou o melhor look, tá? Eu ou Isa. Sei que todo mundo vai dizer que foi Isa, né? Mas tudo bem. A gente tem que ver salto pra ela também, o padrão usa salto, né? É. Tipo, a gente vai ver sapato também, gente. Lá vem ela, gente. E eu quero ver a cara dela. Quando eu falar pra ela o que a gente vai aprontar. Vem, Lara, pode vir. Tô gravando. De pijama. Eu queria te pegar, sim. Tinha uma proposta pra te fazer. Deixa eu botar a roupa lá também. Não, 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 não. Nem bota a roupa, porque... Fala aí, Isadora. Será que ela vai aceitar? Vamos ver se eu aceitar. Posso falar? Ó, para aí. Notícia, então. Pergunta pra ela se ela aceita. Pode mudar seu estilo de mandrake para patroa nesse vídeo. Ah, mas tem look mandrake também. Não sou mandrake. Ah, sei lá. Tipo, eu tenho vários estilos, sabe? É. Mas eu não sou muito de vestibular. Tá, topa ou não topa a gente mudar teu estilo nesse vídeo? Que daí ganha roupa nova. Ah! Então tá, ó. Tem um monte de look da Shein aqui. Isa separou três looks pra ti. Então primeiro tu vai experimentar os três looks da Isa. E tu vai falar qual que tu mais gostou dos três looks, tá? E aí, é três ou dois looks? Então é dois looks. É dois. Tá, então tá. Não, são três meu e três teu. Vamos ver quantos looks vai dar pra cada uma. Então pega os looks da Isa aí. Quais são teus looks? Esse primeiro. Esse primeiro. Esse aí já não tem nada de patroa, tá? Abre aí pra ver se tu vai gostar. Esse aí não tem nada de patroa? Não, esse aí não tem nada de patroa. Ui! Ela botou a blusa. Ó, é uma blusinha. Um top. A gente ama. Olha a calça. Mostra a calça pro pessoal. Essa calça. Eu já não usei. Não. Ah, tá bom. Olha essa calça. Usei com ela. Então vamos provar. É sério, filha? Ó, mostra a calça aqui pro pessoal. Eu amei. Gente, olha essa calça que linda. Olha essa calça, gente. Tudo de bom. Então tá, vai experimentar essa calça com esse croppedzinho aqui nude da Shein. Vamos lá. Quer sapato ou não precisa? Não, cadmei. Então tá. Vamos lá então. Provando. 3, 2, 1. Gente, é o seu look que eu não usaria. Por quê? Porque eu achei que essa calça parece um pijama, parece uma batata, assim. É, é, é. Ela ficou um pouco... É, esse look, mas é um look mandraka, look que tu gosta. Ó. Dá uma voltinha pra ver. Não, não é. Vai. É transparente. É transparente. Ele é muito transparente. Ó, a calça é um pouco transparente, mas o cropped ficou legal. Tipo... Ficou bonito, né? Então, não aprovou esse look? Não, é pra mim. Ih, Zalda, eu aprovou teu look primeiro. Então tá, então bora... Eu acho que o meu look nesse estilo tu vai aprovar. Tá, vamos ver. Gente, comenta se vocês gostaram ou se vocês acharam que ficou meio saco de batata mesmo. Não, 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 não. Próximo look, abre a embalagem pra ver o que tu vai achar. Ah, é da Isa, esse? Esse é o look da Isa ainda. Ó, são duas embalagens, tá? Aquela e essa aí. É o último. Ah, como é a última? É uma capa. Olha, essa calça socialite bem patroa. Cara, acho que vai ficar muito linda no teu corpo. Ela vai te surpreender. E ali tem um cropped pra te colocar com ela. Ela vai ter que me dar. Ó, tem dois croppeds. Ou esse ou aquele outro ali, que é cavado. Ou eu vou comprar aqui, eu tô todo com dinheiro. Ó, tá rica. Então, bora botar o look? 3, 2, 1... Estão preparados para o look número 2, gente? O que vocês acharam? Claro. É um cropped. Um cropped não, é um body, tá? E uma calça... Gente, eu acho que valorizou super o bumbum dela. Não, mãe. Olha que lindo. Eu acho que ela, gente, esse look aqui não é pra mim. Você não gostou do look? Não. Por quê? Porque essa calça aqui não veste bem, sabe? Não, é confortável. É pra te usar look patroa. Tu vai assim depois sair com a gente com o look patroa. Ah, tá muito, querida. Ó. Gente, vocês não gostaram? Essa calça é linda porque eu me dei logo esse canhão aqui. Por quê? Não. Gente, olha o estilo da calça. Aonde fica a gente deu, 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 deu. Vamos mudar de look, tá? Tchau. Nossa, que bosta. Tá com tanta pressa de tirar o look, a gente já tirou até o cinto. Agora, esse look eu tenho certeza que tu vai amar. O coletivo ficou legal. Gostosinho, confortável. É, sem o cinto ficou melhor, eu acho. Ó, ficou bem estilo. Não, valorizou muito teu bumbum. Agora, mostra essa calça aí. Abre essa calça, tenho certeza que tu vai amar. Tá. Senhor Deus, absoluta. Mostra a calça antes de experimentar. Tô apressada, gente. Mostra a calça porque ela é muito style. Ai. Olha essa calça. Não sei. Muito estilosa. Oh, meu Deus. E aí você vai colocar com o quê? Com o body. O body da Shein Premium. Pega aí, ó. Então tá, bora lá. Vamos botar arrumada. E vai botar com o body da Shein Premium também, gente. Vamos ver se vai ficar bom porque parece... Isso aqui parece assim, uma calcinha. Não, ele é aquele cavadão do lado, assim, sabe? Que fica bem sensual no seio. Bora lá. Gente, agora sim um look que, né... Olha esse look. O body é cavado. Ele é cavadinho ali. Vira de lado que o pessoal vê. Nossa, maravilhoso. Muito sexy. Se a intenção for ser sexy, e a calça? Gente, que calça é essa? Fala sério. Olha a estampa dessa calça. Maravilhosa, né? Acertei? Então, quem acertou mais no look? Eu ou a Isa? Tô. Mas agora tem um look patroa. Daqueles que tu gosta. Pra colocar. De todos os looks, esse foi o que tu mais gostou? É. Já vou levar pra casa, bebê. Olha só, maravilhoso. Olha o look aqui. Ó, agora a Isa Dora quer. Esse aí é o body da Chen Premium. Fala Chen Premium. Chen Premium. Chen. Chen. É Shine. É Chen Chen. Cavalo. Gente, super sensual ficou a garota. Agora, tem o último look aqui, ó. Abre pra você ver. Mas esse look aqui ganhou o meu coração. Top, né? Top demais. Eu vou levar. Aí tem uma calça bem patroa. E um body também. Olha o body. Abre ele pra te ver. Gente, ela não sabe nem... O que que é isso? Ele é bem lindo, assim, com a tua tatuagem. Vai ficar estilo... E mostra a calça. E foi? É a gema da preta? É, só que ela é nude. Então vai ficar muito mais estilosa. Bora lá. Três, dois, um... Eu pareço um pão, mas não vou... Vai ter que usar, filha. Dá uma voltinha aí. Não, mãe, não. Dá uma voltinha, Fê. Nem fechei a roupa de jeito. A Lara que colou as tentas com o Super Bonner por aqui, Lara. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. A Lara ficou brava, gente. Ela não quer mais. Você tá brincando comigo por causa da calça. Gente, ela tá tirando... E aí, Lara? Qual foi a nota de todos os looks? Qual que tu mais gostou? Eu queria... Mesmo. Qual? Essa calça aqui... Preto branca, é isso mesmo. E você vai levar pra você? Uhum. Os outros reprovados? Reprovado, gente. Parecia um pão, aquelas calças lá, bem... Não combinou na minha roupa, porque, tipo, a mãe é mais baixinha que eu. Acho que... E a minha cintura também é muito fina e ficou, tipo, um ponto de um, entendeu? Até a cor. Mas o que vale é a intenção, né, gente? Comenta se tu achou a Lara linda com look social ou se também não curtiu muito. Se vocês querem que eu e a Lara... Vamos montar uns looks assim pra Isa? Lembra aquela vez que a Isa teve que sair e cortou a roupa no supermercado? Uhum. Um beijo, amanhã tem vídeo e tchau!